Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe como usar still? Então hoje nós vamos aprender algumas formas de usar a palavra still. Still significa calmo, quieto. Mas também tem outros significados que a gente vai ver aqui nos exemplos. Still, calmo, quieto. He is very still during the class. Ele está muito quieto durante a aula. Still, ainda. It was raining, but I still wanted to go to the beach. Estava chovendo, mas eu ainda queria ir para a praia. Stillness. Colocando o sufixo ness, a gente transforma em stillness, que significa quietude. Transforma o still em quietude. I go to the church when it is empty, because I like the stillness of the place. Eu vou para a igreja quando ela está vazia, porque eu gosto da quietude do lugar. Be still. Fique quieto. Bob, stop talking. Be still, please. Bob, pare de falar. Fique quieto, por favor. Very good. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor o Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhor o Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class.